Música Que bom estarmos com vocês Que recarregar de baterias, de energias tão boas Que a gente consegue aqui e mais nem com focar Para quem não teve a oportunidade de ver o nascer do sol Do irmão sol hoje Aqui na beira do rio Está aí a imagem Amanhã é dia internacional das mulheres Eu queria pedir uma salva de palmas hoje para as mulheres Aplausos Aplausos Eu queria agradecer a todos vocês Que já compreenderam e aceitaram a reencarnação Muito obrigado por isso Queria agradecer a todos também por já aceitarem a evolução Do átomo ao anjo E peço uma salva de palmas para vocês Por essas duas coisas Aplausos Eu trago um tema hoje Que talvez seja novidades para alguns Esqueci meu controle Posso pegar aqui rapidinho? Vamos começar Com uma coisa bem simples Que é um circo Vamos começar com um pouquinho de geometria Não, não, brincadeira Uma coisa bem simples Olha, um círculo Metade de um círculo A parte azul É um semicírculo A outra metade do círculo Que já estava aí, vermelho Também é um semicírculo Os dois semicírculos formam um Círculo Ciclo Muito parecido com um Círculo Um semicírculo Para fechar um círculo Ou um ciclo Para fechar um ciclo Eu preciso de outro Semicírculo Dois semicírculos Formam um ciclo Tudo bem? Vocês são inteligentes Que ótimo Nós saímos da nossa residência Viemos para cá Estamos aqui Esse é um semicírculo Como se completa o ciclo Voltando para cá Ciclo da reencarnação No mundo espiritual Nós vivemos E viemos Nesse semicírculo Da reencarnação Estamos na Terra Poderíamos estar em outros mundos Como é que se fecha esse ciclo? Desencarnando E daqui 150 anos Todos aqui estarão desencarnados Talvez já poderiam estar Encarnados de novo Mas para essa vida De 150 anos está bom, né? Está bom O retorno é o desencarnar Tem vários ciclos O ciclo da água Evapora Compõe as nuvens E forma um ciclo De precipitação De queda De chuva Ciclo do carbono E do oxigênio Por exemplo Gás carbônico Que é absorvido pelas plantas Que nos libera o oxigênio Do qual nós tanto necessitamos O oxigênio Que vai então Para a respiração dos animais Das plantas Que sem oxigênio Não tem fogo As indústrias E os automóveis E os veículos E esse oxigênio Agora transformado Em gás carbônico E retorna Fechando o ciclo E assim nós temos Vários ciclos Ciclos Vários Fases da lua Crescente Cheia Né? Eu esqueci agora Que estou nervoso Crescente Cheia Vinguante Nova Obrigado Vocês estão contribuindo bastante As horas do dia Também formam um ciclo De 24 Os dias da semana O mês Né? O ano As restações Primavera Verão Outono Inverno Tá certo? Tá certo Seu senhor Nitorgênio E vários outros ciclos E ciclos e ciclos Um semiciclo Dia Despertar Tá certo? Tá completo O ciclo? Não Como é que é o próximo ciclo? O semiciclo Noite Adormecer Tudo bem? Tá bom Veja O semiciclo Despertar Da consciência O ciclo Tá completo? Não Tem que ter Um ciclo Um semiciclo Para completar Esse ciclo Já é conhecido Esse semiciclo Já é conhecido Nosso De todos nós Da evolução Tem que Completar O ciclo Agora E agora Vem talvez Para alguns Seja novidade Semiciclo Semiciclo Do adormecer Da consciência Involução Involução E esse é o tema De nosso hoje Eu queria um pouco D'água Você poderia Preparar Para ganhar tempo Quem já Ouviu Já estudou Ou pelo menos Tem notícia Aqui tinha água Ela só ficou Quem já viu Tem noção Levanta a mão Quem já viu alguma coisa Sobre a queda Dos anjos Pode levantar a mão Menos da metade Então eu tenho Que ir devagar Essa madrugada Eu Quatro horas Já tinha dormido O suficiente Dormi Certo Perdi o sono Quando eu lembrei Que eu tinha que falar aqui Aí eu pedi a Deus Que a gente fosse claro Eu pedi para o meu irmão Alegria Francisco de Assis Para que acerenasse Nossos corações Eu não gosto De falar Desse tema Mas eu tive Uma inspiração O tema já estava Preparado Nisso E a prova disso O tema estava pronto Sabe quando você Não precisa mais Fazer nada Muito obrigado Cristiano O tema estava pronto Sentimento e felicidade Mas foi muito forte a inspiração E eu comuniquei a Alice E ela falou Está em cima da hora Se você quiser mudar o tema Você tem que me falar Até tal dia Está tudo bem Aí eu preparei esse tema Pedir para a irmã Alegria Essa madrugada Pedir para a Pietro Baldi Para que nos intuísse E para que nos acerenasse Os corações A nossa ciência Vinha estudando a matéria E não encontrou matéria Não tem nada sólido Não tem nada sólido Encontrou energia E energia Estudos mais recentes Dos últimos séculos Mas a nossa ciência Manca Porque um banquinho Tem que ter pelo menos Três peças E Einstein Depois de muito estudo Ele chega a uma equação Simples Era uma equação simples Depois de pronta Claro Em que a energia Ele é igual A matéria Vezes a velocidade Da luz ao quadrado Em que matéria E energia São manifestações Diferentes Da mesma coisa Não se sabe o que é Porém já se sabe Que matéria E energia São manifestações Diferentes Da mesma coisa A ciência Estudando a energia Isso é dessa Última década Das últimas duas décadas Principalmente Os químicos quânticos E os físicos quânticos Estudando a energia Eles encontraram Consciência Consciência Agora Agora a nossa ciência Estudando o espírito Não é mais Marcada E nessa equação Que dizia que matéria E energia Se intercambiam Se trocam De posições Em que matéria E energia São manifestações Diferentes Da mesma coisa Nós podemos dizer Já falamos isso Há algum tempo Em que matéria Energia E espírito São manifestações Diferentes Da mesma Substância Substância A palavra substância Está aqui Emprestada Para designar Matéria Energia E espírito O universo Tem matéria Tudo que existe No universo É composto De átomos E quando eu disse Que a matéria Realmente Não tem nada Sólido Imagina Um átomo Que é a menor partícula Que representa a matéria Um campo de futebol Todos os conhecemos No centro do campo de futebol Fica o núcleo do átomo Prótons e nêutrons Sabe onde gira Os elétrons? Lá Na arquibancada Lá onde a gente senta Para assistir o jogo Do centro do campo Até a arquibancada É vazios E se você pegar O elétron Ele é vórtices Vórtices Se você pegar O núcleo do átomo Vórtices Em expansão Se você observar A galáxia Via láctea Que é a nossa morada Vórtice Em expansão A matéria A matéria evolui Para a energia A matéria Nasce com O hidrogênio O núcleo É o pai do hidrogênio Estava compactado Soltam o elétron Polariza negativo O elétron E o centro Fica positivo Primeiro elemento químico Hidrogênio E assim Vamos a Deutério Trítio Lítio Perílio Carbono Nitrogênio Oxigênio Enxofre Até urânio 92 Que é na natureza Aí a gente entra No mundo das energias Das ondas eletromagnéticas Não vou aprofundar Não me se preocupar Das ondas de energias Eletromagnéticas Nós vamos ter A degradação Desde ondas gravitacionais Que eu achei estranhíssimo Há 40 anos atrás Quando eu fui estudar A obra de Petrobal Ondas gravitacionais Não cabiam na minha cabeça Não faz dois anos Talvez dois anos e pouco O cientista da NASA Anunciou Detectamos Ondas gravitacionais Petrobal Estava certo Essas ondas evoluem Até as ondas Rertesianas Que nós conhecemos As das ondas de rádio Que reincide Num átomo de hidrogênio Ou de oxigênio Ou de carbono Para iniciar Um vórtice novo Um sistema vortigoso Para ali Expandir Despertar a consciência Isso Nessa evolução Do átomo Ao anjo Conforme vocês Já conhecem bastante Com Sebastião do Camargo Pode ser observado aqui O despertar da consciência A salvação Como Jesus nos disse Também está na questão 540 do livro Dos espíritos É assim Que tudo serve Peguei-se um pedacinho É assim Que tudo serve Que tudo se encadeia Na natureza Desde o átomo Do primitivo Até o arcanjo Que também começou Por ser átomo Está na grande síntese Que é uma obra De Pietro Baldi Grande síntese É redundância Eu dizer Mas é um grande resumo Uma grande síntese Do universo E da obra toda De Pietro Baldi Isso aqui Talvez seja novidades Para alguns O espírito Que começa a ficar inconsciente Por orgulho Por egoísmo Por querer ser criador Enquanto é criatura E vem a energia Que se concentra Na matéria Em evolução Aprovecer da consciência Quieta Em várias filosofias Em várias Culturas Com nomes diferentes Está muito claro Nesse livro Deus e o Universo De Pietro Baldi E aqui em grande síntese Já estava isso escrito Quando Pietro Baldi Lança sua obra E vem ao Brasil Em 1951 A Federação Espírita Brasileira Abraçou Pietro Baldi E adorou a sua obra Mais a frente Quando ele lança Esse livro Deus e o Universo Em que trata Da queda Da evolução Do adormecer Da consciência Os espíritas Se afastam De Pietro Baldi Sim Mas isso É porque eles Não compreenderam A grande síntese Porque está claro Em a grande síntese Claro Em Deus Se tivessem tão claro Eles teriam entendido Mas está lá Na grande equação Da substância Um pouquinho aqui Olha no livro E a vida continua André Luiz E Chico Xavier A evolução É a nossa lenta Caminhada De retorno Eu grifei Para Deus Retorno É de quem já Veio E está voltando Retorno Nós faremos Para nossas casas Muito obrigado Eu fico nervoso Seca A nossa língua Retorno Obrigado Também está nessa obra O Sistema De Pietro Baldi Também está nessa obra Queda e Salvação De Pietro Baldi Também está nessa obra Na forma de poesia De Gilson Freire Médico Homeopata Orador Espírita Escritor Gilson Freire O anjo Que se fez Átomo A história do anjo Que se fez Átomo É o adormecer Da consciência Aqui eu mostro Para vocês De quem estamos falando A obra de Pietro Baldi São 24 volumes A grandes mensagens Grande síntese As nobres A sese mística História de um homem Fragmentos de pensamento De paixão A civilização do terceiro milênio Problemas atuais Ascensões humanas Deus e o universo Onde fala da queda Profecias Comentários Problemas atuais O sistema A grande batalha Evolução evangélica Que ele ganhou hoje Desde Lei de Deus Técnica funcional da lei de Deus Que ela deve salvação Está em toda a obra dele Que são 24 volumes O último volume é Cristo São 24 volumes Mais de 10 mil páginas O que Emmanuel diz Sobre essa obra A grande síntese Vamos ver Esses são os principais volumes Os outros são explicações deles Olha aqui O que Emmanuel diz Através da psicografia Do nosso queridíssimo Francisco Cantos de Chaveira Eu peguei só um pedacinho Da mensagem Está no prefácio do livro A grande síntese A grande síntese Emmanuel disse A grande síntese É o evangelho da ciência Renovando todas as capacidades Da religião E da filosofia Na grande síntese Tem ciência Religião E filosofia De forma profunda Coisas ainda desconhecidas Não estudadas até hoje Reunindo-as A revelação espiritual E restaurando O messianismo Do Cristo Em todos os institutos De pesquisas E da evolução Terrestre Neste livro Profecias Capítulo 4 Os tempos são chegados De Pietro Balde O estandarte É Cristo A obra de Pietro Balde É cristocêntrica Ela está centrada Em Jesus de Nazaré Embora ela usa Uma linguagem moderna Que é a da ciência Que é para convencer Aqueles Que não foram convencidos Pelos conselhos E pelos exemplos Do Cristo Aqueles que valorizam A ciência Agora tem a oportunidade De conhecer o Cristo Pelo caminho científico Pelo caminho Da inteligência O estandarte É Cristo O programa É o Evangelho A grande ciência Só trata do Evangelho Os princípios São Imparcialidade E universalidade Por que Imparcialidade? Porque a obra De Pietro Balde Não está vinculada A nenhum partido Religioso Embora ele tenha Sido rejeitado Pelo catolicismo Que teve a grande Oportunidade De abraçar a obra Embora ele tenha Sido rejeitado Quando ofereceu A obra Para o Espiritismo No Congresso O CEPA Congresso Espírita Pan-Americano De 1963 O Espiritismo Podia ter abraçado A obra De Pietro Balde Ela ficou isenta De partidos Na minha opinião Isso é dedo Da espiritualidade Para que a obra De Pietro Balde Fosse um manancial Para descedentar A sede De todos De qualquer culto De qualquer filosofia De qualquer religião De qualquer saber humano Está aberto a todos Neste livro Que eu recomendo Muitíssimo a vocês Francisco de Assis Psicografia do Espírito Miramês Para o médium Mineiro João Bruno Maia Aqui nesse livro Tem algumas reencarnações Nós vamos traçar Aqui a linha do tempo Os anos Que se correram Depois de Cristo O ano 30 Quem que estava lá Com Cristo? Simão Pedro João Evangelista João Evangelista Foi o apóstolo Mais novo Mais novo Que mais compreendeu Cristo E que morreu Com mais de 100 anos Sim Deu tempo De Simão Pedro Desencarnar E encarnar de novo E vem com o nome De Pátios Pátios era um jovem Que estudava em Roma Adquiriu lepra Hansenísia Foi buscado para casa Pelos pais Para morrer em paz Mas João Evangelista Estava na cidade Foi convidado E nas suas orações Purificou E limpou a lepra Curou Pátios Pátios ficou tão agradecido Que passou a seguir João Evangelista E juntos eles estiveram Na ilha de Pátios Nas águas marítimas Da Itália Onde eles escreveram O Apocalipse Apocalipse a palavra Significa revelação Em 1182 Quando a doutrina Do Cristo Estava desabando Desmoronando O cristianismo Com as santas inquisições Imagina Entre aspas Santa inquisição Imagina Guerras santas Cristo Pede A Francisco De assista E ele vem Restaurar A sua igreja Que inicialmente Ele achou Que era construir Prédios Não Não Viver o Evangelho Provando Que é possível Viver a lei de amor Num ambiente De expiações E provas Quem vem Como Auxiliar dele Pedro Simão Pedro Apóstolo Que foi Pátios Que agora Reencarna Com o nome de Leão E nessa comunidade Ganha o nome De Frei Leão Tão bondoso Tão bondoso Que Francisco de Assis O apelidara De Frei Cordeiro Em 1886 18 de agosto De 1886 As tardezinha Encarna Pedro Que foi Pátios Que foi Ferreão Pietro Baldi Veja de quem Estamos falando Adivinha quem vem Como guia espiritual De Pietro Baldi O evangelista Que foi Francisco de Assis Os apóstolos Do Cristo Que estavam lá Que ele arrebanhou Pescadores Simples Simples Não doutores Não ricos Não poderosos Tá aí Fiz essa pequena observação Pra gente saber De quem estamos falando Olha Espírito Vamos simbolizar aqui Por uma linha Uma reta Energia Ondas Eletromagnéticas E se sobe e desce Só que na verdade É mais complexo É sobe e desce E vai à direita E à esquerda Um plano Por isso se chama onda Eletro De eletricidade Magnética De magnetismo O campo azul Campo elétrico O campo amarelo Campo elétrico Magnético Então campo elétrico E azul E amarelo O campo magnético Ondas eletromagnéticas Alguém poderia citar um exemplo? A própria luz Viaja dessa forma Não é tão simples Nós não conhecemos Nem a matéria Nem a energia E vamos simbolizar aqui Nesse desenho A matéria Como o movimento atômico Dos elétrons Em torno do núcleo Só que é mais complexo Que isso Não se preocupe Presta atenção Que detalhe interessante Além dele viajar Não é uma órbita Circular Ele se aproxima E se afasta Do centro Do núcleo Sim Esse movimento O movimento ondulatório Também em torno Do centro Núcleo Quem descobriu isso Me deborgui É Fiz o do ponte De forma tal Que agora Aqueles que estudaram Química Não entendiam Que tinha as camadas Eletrônicas De forma tal Que eu tenho que ter Um número inteiro De desce e sobe Eu não posso ter Emenda Não posso ter emendas Por isso São camadas Quantizadas Posições definidas Camada K, L, M, N, O Que as pessoas Que estudaram química Eu tenho que ter Um número inteiro São individualidades Cientistas Cientistas talvez Não saibam disso Mas Vamos pra frente Do espírito A matéria Passando pela energia É uma queda É um adormecer Da consciência É uma evolução Precisamos E conhecemos A salvação Que é esse caminho Do despertar Da consciência Que é a evolução Esse caminho É conhecido Didaticamente Aqueles que estão Ligados à didática Como é que você Apresenta uma coisa Para os alunos O mais complexo Ou o mais simples Primeiro Mais simples Por isso Vem Moisés Depois o Cristo Depois o Espiritismo É isso? Qual que era mais fácil Apresentar para a humanidade A evolução Ou a evolução A evolução Sim Era mais fácil É o caminho Que estamos percorrendo É o dia a dia nosso Quando você vai ensinar Uma criança Você não vai falar Do que tem na Europa Você vai contar O que tem aqui em volta No quintal No bairro No quarteirão Por isso foi assim Né? Kardec nos disse Fomos criados Simples e ignorantes Vocês tem direito De falar isso agora Mas chora O balde nos afirma E demonstra Fomos criados A imagem e semelhança De Deus Também na Bíblia No Velho Testamento Na Gênesis De Moisés E disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança E agora Com quem que vocês ficam? Com a Bíblia De Pietro Baldi Ou Com Allan Kardec Essa foi a pergunta Que eu fiz Quando eu fui estudar A obra de Pietro Baldi A partir de 74 Faz mais de 40 anos Né? Achei estranho Vamos Poxa Kardec disse Que fomos criados Simples e ignorantes Peraí Aí vem a Bíblia E vem Pietro Baldi Dizendo que fomos criados Em mais semelhança De Deus Vamos observar Isso de perto Criação Não podemos Confundir duas palavras Criação E evolução São coisas Diferentes Queda Depois da queda Energia e matéria Adormecer Na consciência Involução Involução Salvação Voltando Evoluindo Despertar Da consciência Involução Veja Eu vou voltar Essa estatinha Da queda A evolução Universo Aí fora Entre os cientistas Tem uma disputa enorme Se o universo Se o universo é evolucionista Ou se o universo é criacionista E todos tem seus argumentos E realmente convencem Se o universo é criacionista Ou se ele é evolucionista Criacionista Criacionismo Trata da criação do universo Fomos criados A imagem E semelhança De Deus Evolucionista Estão certos Após a queda Nos tornamos Espontaneamente Espontaneamente Simples E ignorantes Então os dois certos Os criacionistas Estão certos E os evolucionistas Estão certos Eles tem que se unir Se juntar Nas duas teorias Quando Kardec Diz Que nós fomos criados Simples E ignorantes Está certo Depois da queda Quando Pietrobalde E a Bíblia Diz Que fomos criados A imagem Semelhança De Deus A Bíblia E Pietrobalde Estão certos Veja o que diz Em A Gênese Item 109 Até que porém Kardec afirmando Até que porém Temos guardado Silêncio Sobre o mundo espiritual Guardado Silêncio Sobre o mundo espiritual Que também Faz parte Da criação E Cumpre Seus destinos Conforme as augustas Predições Do Senhor Deus Pai de amor E bondade Kardec Continua Acerca do modo Da criação Dos espíritos Entretanto Não posso ministrar Senão Um ensino Muito restrito Em virtude Da minha própria Ignorância Olha que humildade Olha que humildade De Pedro E pode ter Leão de Mesa E vai O Allan Kardec E porque tenho Ainda de calar-me Sobre certas questões Calar-me Sobre certas questões Sim Esperar a evolução Da humanidade Cristo falou Abertamente Tudo Não Falou em parábolas Para não confundir Porque o excesso De luz Ofusca Deslumbra Destrambelha Desequilíbrio Desarmoniza Por isso Por isso Eu pedi Em oração Com sinceridade Que nós Continuássemos Harmônicos E seremos Para aqueles Que fossem Novidade Hoje Aqueles que se assustarem Tomem isso Como uma teoria Teoria da queda É assim É assim É assim que o Balde Apresenta Ela Na revista Espírita De 1800 De julho De 1866 Kardec Escreve Sobre o livro Dos espíritos O livro Dos espíritos Não é um tratado Completo Do espiritismo Não faça Não colocar As bases E os pontos Fundamentais Ele não fechou Questão Ele não fechou Questão Sobre O espiritismo E sobre as informações Que devem Se desenvolver Sucessivamente Pelo estudo E pela observação Veja o que está Na gênese Caráter da revelação Espírita Item 55 Caminhando de par Com o progresso O espiritismo Jamais será Ultrapassado Por quê? Se novas descobertas Lhe demonstrarem Estarem Em erro Acerca de um ponto Qualquer Ele O espiritismo Se modifica Nesse ponto Que agora Não aconteceu isso Se uma verdade nova Se revelar Ele O espiritismo Aceitará Se um fato novo Se revelar Pela ciência O espiritismo Não aceita Contra fatos Não existe Argumentos Eu pergunto O criador E a criação Não formam Uma perfeita Unidade Jesus Somos um Também está em João Evangelista No evangelho Segundo João Capítulo 17 Para que todos Sejamos um Assim como tu Cada um Cada um de nós Somos um Somos um Somos um O que dói em ti Prejudica a mim Somos um Deus cria fora de si mesmo? Essa é a pergunta Deus cria fora de si mesmo? Deus cria fora de si mesmo? Vamos responder isso Deus não cria fora de si mesmo Imagina que esse círculo é Deus Esse círculo amarelo Claro que eu teria que fazer um círculo amarelo infinito Não é? Mas Deus me perdoe Para limitar Em um círculo Visível para nós Deus Círculo amarelo Representação simbólica Espírito Esse círculo Alaranjado Energia Esse círculo vermelho Está difícil de ver? Está aí ó Energia Dentro da energia Esse círculo Matéria Círculo preto Matéria Matéria e energia Não são manifestações diferentes Da mesma coisa? Por isso que estão juntos aí Vermelho e círculo preto Matéria e energia São manifestações diferentes Da mesma coisa Deus teria criado o universo assim? Vamos tentar um novo desenho? Vamos Deus Círculo amarelo Criou Seus filhos Espírito Dentro de si Mas teria criado Dentro de si A energia e a matéria? Está estranho Não é justo Não é imagem e semelhança Matéria e energia É imagem e semelhança de Deus? Não Também não dá certo Simples e ignorantes Veja Vamos por aqui ó Só poderiam ter sido criados Simples e ignorantes Em duas hipóteses Sabe essa hipótese? Sabe a hipótese? De termos sido criados Simples e ignorantes? Só tem duas possibilidades Ambas as possibilidades Inaceitáveis Porque contrárias Porque contrárias ao conceito de Deus Ou seja Primeira hipótese Deus Os tirava De sua própria substância É o certo Porém Sendo ele simples E ignorante E Deus E ignorante Deus é todo amor Infinito Infinitamente justo Sabe Infinitamente sabe Segunda hipótese Que também não dá certo Deus Os criou Não de si mesmo Mas de fora de si E em tal caso Não ser ele Deus Não seria infinito Mas Finito Isso está no capítulo 10 Do livro O Sistema Vamos tentar um novo desenho Juntos Deus Círculo amarelo Seus filhos Espírito Ó Deus Quando foi Criar Cada um de nós Ele me tirou de fora Se ele tirar de fora Não é filho dele Concorda? Né? Ele tem que tirar de si Deus tem que tirar de si Pra formar Cada um de nós Por isso Somos Centelhas divinas Por isso Somos Deuzinhos Então Deus criou o Espírito Seu filho O seu filho Por orgulho Por egoísmo Por orgulho Por vaidade Que vai diminuindo A consciência Vai adormecendo A consciência Não perdeu Não Não Ninguém perde nada E concentrou-se Na energia E aí eu lembro Aquela frase Que eu já pus aqui Matéria Energia E Espíritos São manifestações Diferentes Da mesma coisa Por isso Eu coloquei junto Aqui Mas nesse desenho Fica claro Deus não criou A matéria Diretamente Deus criou O Espírito Que adormeceu Na energia Que dormita Na matéria Que dorme Na pedra Como está lá Em Lama De mim Aqui É a proposta De Pietro Baldi Na teoria Da queda No adormecer Da consciência Vou for aqui Maior Só para ficar Mais claro Foi Deus O Espírito Que evoluiu Que adormeceu A consciência Surgiu Energia Que se concentrou Energia Em matéria E aí a gente vai No livro A Gênese Capítulo 14 Os fluidos Natureza e propriedade Dos fluidos Doze Item Assim Tudo no universo Se liga Tudo se encadeia Tudo se acha Submetido A grande E harmoniosa Lei De unidade Lei das unidades Coletivas Como Sebastião de Camargo Falou agora mesmo Os quarks Que compõem O próton E o nêutron O próton E o nêutron E o elétron Que compõem o átomo Os átomos Que compõem As moléculas As moléculas Que compõem Os órgãos E os tecidos Que compõem O ser humano Que compõem O ser vivo Isso é monismo Monismo Desde a mais Compacta Em materialidade Até a mais Pura espiritualidade Confiram lá Depois Está lá Deus E o universo A obra de Pietro Baldi Capítulo 8 Podemos agora Compreender O nosso universo Ele O nosso universo É uma criação Negativa Não a original Mas uma segunda Criação Derivada E corrompida Consequência Da primeira criação Aqui O primeiro Sistema Se inverteu E Ouvimos Invertido Revirado Aqui O espírito Eterno E perfeito Se precipitou Na matéria Caduca E imperfeita Será que tem Alguma coisa Sobre adormecer Da consciência Nas obras básicas De Allan Kardec Por exemplo No evangelho Segundo o espiritismo Capítulo 5 Item 17 Santo Agostinho Será que apenas Reconhecerei Seu amor O amor de Deus Quando tiveres Enfeitado O vosso corpo Com todas As glórias Ele tiver Devolvido O brilho E a brancura Devolvido Então já teve Devolvido É para quem Já tinha E eu não estou falando De coisa longe Eu estou falando Do evangelho Segundo o espiritismo Onde eu tenho Um pouco mais De habilidade Alguém ia falar Pode falar Não? Será que tem mais? Adormecer da consciência Nas obras básicas? O evangelho Segundo o espiritismo Capítulo 8 Pianei Cura d'Armes Meu Pai Cura-me Mas faz Com que minha alma Doente Seja curada Antes Das enfermidades De meu corpo Que minha carne Seja castigada Se for preciso Para que Minha alma Se eleve até a vós Com a brancura Que tinha Quando a criastes Com a brancura Que tinha Quando a criastes Então tinha Brancura Então tinha Brancura Ainda estou nervoso O que diz Fendelon O evangelho Segundo o espiritismo Fendelon Contribuiu muito Com Kardec Nas obras Básicas Fendelon 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 O contato Desse amor Vivifica E fecunda Os germes Dessa virtude Do amor Que estão Em vossos corações Que estão Em vossos corações Adormecidos Não sei o que estou dizendo Não sou ninguém Para dizer Gente Eu sou um papagaio Do evangelho Repito o que está lá E concordo Com o que está lá Eu sou um papagaio Das obras de Beto Obaldo Não criei Não inventei Repito o que está lá Não é Luiz Henrique? Aproveitando Para fazer uma coisa Para você sair na foto Bem bonito Bonito vai ser difícil Adormecidos Em vosso coração O que diz O livro dos espíritos De Allan Kardec No item 85 Qual dos dois? O mundo espírita Ou O mundo corpóreo Ou seja Qual dos dois? O mundo espiritual Ou o mundo físico É o principal A disputa Na ordem das coisas Resposta O mundo espírita Que pré-existe Pré-existe E que existe antes Existe antes E Que sobrevive A tudo Tudo no universo Está desmaterializando Em evolução Dos cristais Dos átomos Ao arcanjo Na questão 86 Do mesmo livro Dos espíritos O mundo corporal Existe O mundo corporel O mundo físico Poderia deixar de existir Ou nunca ter existido Sem alterar A essência Do mundo espiritual Que vocês acham Sim Eles São independentes E entretanto Sua correlação É incessante Porque reagem Incessantemente Um sobre o outro E o que eu gosto Mesmo é desse aqui No livro dos espíritos Na introdução Item 6 O mundo corporal É apenas Secundário Poderia deixar de existir Ou nunca ter existido Sem alterar A essência Do mundo espírita O mundo físico Dos átomos O mundo corporel Poderia nem ter existido Que não alteraria Nada Do mundo original Primitivo Espiritual Mas Como Deus tem Sabedoria infinita E dá liberdade A seus filhos Até para amá-lo Ou não Deus Previa a possibilidade Do adormecer Da consciência Deus Previa a possibilidade Da evolução Da quebra E basta lembrar Que no Big Bang Que ocorreu Há 13 milhões E 800 milhões De anos Quando surgiu A matéria Tinha um quintilhão Um quintilhão De possibilidades De acontecer Que não dariam certo Aconteceu uma Que deu certo O universo Foi pensado Até a grande explosão Foi pensado O que disse Laminás Aqui ó No livro dos espíritos Que são 1009 De Allan Kardec Filhos pródigos Deixe o exílio Voluntário Deixe essa Dificuldade Essa prisão Esse exílio Voluntário Dirige Vossos passos A morada paternal O pai Deus amoroso Estende os braços E Se mostra Sempre pronto A festejar Vosso Retorno Retorno A família Retorno 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 É de quem Estava lá Eu só vou retornar Para minha casa Porque eu vim de lá Que é na capital Se alguém não conhece Capital é Murutinga do Sul É O centro Do universo Porque o universo É infinito Todos os pontos É centro Então é uma verdade Também Quem gostar Leia essa obra Deus em busca do homem É uma obra difícil de ver Mas Mostra O quanto Deus Com infinito amor Nos busca O tempo todo Será que tem Adormecer da consciência No novo testamento? Dois textos Assinavam esse adormecer Epístola de Judas Capítulo 1 Versículo 6 Anjos Que não guardaram O seu estado original Anjos Que não guardaram O seu estado original Mas abandonaram O seu próprio domicílio Na queda E o 2 O Texto 2 Na segunda epístola de Pedro Capítulo 2 Versículo 4 Se Deus Não perdoou Os anjos Que pecaram Mas lançou-os No inferno Da matéria Do átomo O despertar É para o que já existe E está adormecido Concorda? Por isso O tema estava pronto Sabe? Quando você pode Ficar tranquilo Acommodar-se Mas Infelizmente Eu não consegui Superar isso E vim até vocês Para deslocá-los Desse Equilíbrio Dessa estabilidade Para pensarmos Coisas novas O mineral Se orienta Tem sete possibilidades Únicas Para os minerais São sete células Cristalinas Que vai do triclínico Que é todo Deformado Parece que você pisou Em cima da caixa De fósforo Até o cúbico E tudo nele É simétrico A planta sente Essa planta aqui Quando você toca nela Ela fecha a folha Dizem que dorme João Podia ser Dorme que mora Por que só Sobre mim, né? O animal percebe O homem raciocina Mas só raciocinar Não basta Nós temos que ter Intuição Inspiração Nós temos que sair Desse nível de Consciência de superfície Erguer uma perpendicular Para passarmos A consciência De volume Intuição Inspiração Só aí nós Nos apoderaremos Da verdade Que nos libertará Eis A evolução Da sensibilidade Está no livro As dores Capítulo 5 Da obra De Pia de Ubalde Substância Já disse Que está aqui Emprestada Para designar Espírito Energia E matéria Espírito Amarrenta Que começa a vibrar Na energia Que aumenta A velocidade De vibração E fecha Sobre si mesmo Vê se acompanha A energia Está vibrando Mas além de vibrar Ela aumenta A vibração E fecha Sobre si mesmo No vórtice atômico No átomo Daí a concentração Aumenta a frequência Como Sebastião já disse Não sei se ontem Ou hoje O aumentar Desse dinamismo Dá essa sensação De solidez Mas não existe Nada sólido Na matéria Difícil de entender E aceitar isso Não é Vântaro Complicado Mais devagar A gente chega Tem natureza O mundo tem mais Tem mais de 100 anos Por quê? Porque tem um pouco De consciência Aí gente E aqui Energia concentrada Na matéria Espírito Livre-arbítrio Liberdade de escolha Energia Indeterminismo Indeterminismo Na matéria Determinismo É isso Na estequiogênese Na criação De hidrogênio Deutério Lídio Perílio Até Murânio É um determinismo Previsível Por isso que na biologia Os biólogos dizem Que 2 mais 2 Não são 4 E é verdade Tem um pouco De consciência ali No espírito O amor Na energia A atração Na matéria A coesão Assim No nível matéria Temos gravitação No nível matéria Temos gravitação No nível Energia Temos Simpatia No nível Espírito Temos amor É o munismo Da lei A mesma lei E de amor Que se manifesta Na energia E na matéria Onde está escrita A lei de Deus? Na consciência E a gente responde isso Com uma facilidade Sem parar para pensar Na profundeza Dessa pergunta E dessa resposta Se a lei de Deus Está escrita na consciência E nós tivéssemos Partido do átomo Como é que a lei de Deus Estaria escrita lá? Seria Do nada surgir o complexo Do simples Construir o complexo Aí A gente consegue entender Que houve a queda Que a consciência Precipitou-se no átomo E lá Ainda está gravada A lei de Deus Por isso Por isso Ela está Lá Porque ela já existia antes Por isso Nós vamos observar Que a matéria Em alguns lugares Guarda Registra Como que uma filmadora Acontecimentos que aconteceram Que ocorreram ali Por exemplo Naquele livro O Penhasco Ou O Rochedo Acho que é Rochedo dos Amantes Quem já leu? Lá Rochedo dos Amantes Ali naquela localidade Estava descrito Que um casal ali Suicidaram Porque a matéria Registra Porque a matéria É mais do que os cientistas Nossos descobriram É uma consciência Adormecida E na mesma Pergunta 621A Uma vez que o homem já Uma vez que o homem Traz Escrita Ou inscrita Inscrita Na consciência A lei de Deus Ah Tem necessidade De que lhe seja Revelada a lei de Deus? Sim Ele O homem A esqueceu E a mesma Escrezou Bom Se esqueceu É porque lembrava antes Se esqueceu É porque Lembrava antes Deus Deus quis que ele É porque o homem É porque ele É porque o homem É um homem Está aqui É um indiano Que É físico quântico Nos Estados Unidos Atualmente E ele chegou a essa conclusão Aqui Essa obra aqui Diz assim A explicação científica para a reencarnação Quem gosta? Explicação científica A imortalidade e a experiência de quase morte As EQMs O que ele disse? A ciência moderna tem dado bastante apoio A uma visão monista de mundo A visão de que existe apenas uma substância A formar a realidade Qual é a substância? A palavra está aqui empregada, emprestada A substância é matéria, energia e espírito Veja que estão chegando à mesma conclusão Por caminhos diferentes E não poderiam ser diferentes Das três linhas de conhecimento humano Da fé, filosofia e religião Todas estudam as leis de Deus E à medida que elas evoluem Elas evoluem para um ponto único Imagina um ponto único lá longe Filosofia, ciência e religião Caminhando para um ponto único O que acontece com as três? Se aproximam E a ciência fica religiosa e filosófica E a filosofia fica científica e religiosa É o monismo Que os físicos quânticos também estão chegando a isso E nós já sabemos E Pietro Baldi escreveu isso em 1932 Na Itália E aqui Só para fazer coro aí com o Amitibusano Eu já tinha chegado a essa conclusão também Matéria, energia e espírito Manifestações diferentes da mesma coisa Aqui eu vou mostrar para vocês Que ele foi entrevistado Pelo Roda Viva Da TV Cultura Eu vou botar só aquilo Ó Faltou um fio Interessante, né? Não vai mais, não tem nada Não precisa não Ó Faltou só esse fio aí Muito ao nosso tempo Estourou porque eu comecei a estourar, né? Não, eu também não estou tão Desculpa o que for Não, não tem desculpa de nada Está tudo certo Tem jeito de abaixar Alenquim, cadê o nosso cidadão? Vai sem abaixar Alenquim Vamos lá, é um, dois, três Vai ficar Ele não liberou lá Vai, mamãe A pergunta era Se o espírito Tem consciência Fora Na água tem água? No ferro tem ferro? A pergunta foi essa Se o espírito tem consciência Claro que tem Nesse mesmo autor Doutor Amity O médico quântico Orientações Orientações de um físico Para a saúde E a cura Em que Sebastião tem batido tanta tecla Ordem fenomenológica Vou passar meio rápido isso aqui Por causa do tempo Partículas elementares Que formam átomos Que formam moléculas Que formam tecidos E células Células, né? Desculpa E tecidos Depois cérebro E na opinião da ciência O cérebro Segrega Secreta Segrega Secreta A consciência É um absurdo, né? Na verdade Nós já sabíamos Os espíritos Estão chegando a essa conclusão Que a consciência A consciência Plasma Ideoplastia Constrói Constrói o cérebro Com as células Que ele deseja Que é a reunião De moléculas Que é a reunião De átomos De partículas Elementares E a fonte Está aí O médico quântico Também ele tem um livro Que é o Universo Autoconsciente Aqui eu vou passar Só um pedacinho Só para lembrar vocês Lembra da parábola Do filho pródigo? A parábola Do filho pródigo É muito mais fácil Explicar Com as informações De um golpe Da queda Rapidinho Ah, não tem som, né? O que é o senhor? Não sei o que é a posição Mas não tem mais aqui Esse aqui é liberado Esse aqui também Agora deve dar certo Vamos baixar o som Para começar a aula De repente Não liberou Não liberou Mas tudo bem Parábola do senhor Do filho pródigo Todos aqui conhecem, né? Tá Eu vou falar para vocês Das três revelações Só chovendo no molhado Não é? Como se diz Aí morotinha Falar do que vocês já sabem Moisés, Cristo e Espiritismo Moisés 1500 anos antes de Cristo O Cristo Zeramos o calendário Um acontecimento tão importante Vamos ver 1857 Lançamento do livro Dos Espíritos Embora A doutrina espírita Não esteja Personificada Em Allan Kardec Porque a doutrina É dos Espíritos Nós colocamos Allan Kardec aqui Porque é homenagem A ele Vou falar para vocês Que isso ocorreu Por causa da evolução humana Como o professor Fado com seus anuninhos Didaticamente Falando do mais simples Para o mais complexo Houve uma conscientização Um conscientizar Agora a quarta revelação Vocês já conhecem? Quarta revelação? Quem já conhece? A obra de Pietro Balde Ditada por sua voz Que ele nunca quis revelar Quem era a sua voz Mas quando a gente conta Para um amigo O amigo Conta para os outros A sua voz Doce Áustria E compassiva Jesus de Nazaré Em outros momentos Francisco Bernardone Ou Francisco de Assis Tudo bem? Eu vou falar agora Interessante aqui É só a possibilidade Primeiro anúncio De uma nova reencarnação Kardec recebe esse anúncio Em 1857 Na casa da senhora Do senhor Baldin Médium Baldin Senhorita Será necessário Que retornes Reencarnado Num outro corpo Para completar O que tiveres Começado Está no livro Abraço Apóstomo Mas Ele tinha que retornar Kardec Tinha que retornar Também está no livro Céu e Inferno Isso foi escrito antes Pelo seu médico Demel Quanto mais cedo Se dera a sua Desencarnação Tanto mais breve Encarnará Para completar A sua obra Está lá Espíritos Felizes É um médico amigo Que já tinha desencarnado De Ana Kardec Também tem obras póstumas Aqui O meu retorno Uma informação Que veio em 10 de junho De 1860 Em minha casa Na casa de Kardec Aseguro-te O Espírito disse Aseguro-te Que terás Grandes satisfações Antes de retornares Por um pouco Entre nós No plano espiritual Kardec pergunta Que entendeis Por essas palavras Por um pouco Resposta Do Espírito Não ficarás Muito tempo Entre nós É necessário Que retornes Para terminar A tua missão 1804 Reencarna Reencarna Pietro E desencarna Em 29 de fevereiro De 1972 Aos 30 minutos Na cidade de Santos Hospital São José Nesse intervalo A história de Pietro De Pietro Balde Eu não tenho como provar Isso Mas desafio Quem prove O contrário Percebe? Eu não gosto De desafiar Eu não gosto De desafiar E Sebastião E Sebastião De Camargo De Camargo Vou falar Vou falar Humanismo Maria Adelaide Vai falar Sobre a evolução Do amor É uma doçura Maria Adelaide É neta De Pietro Balde Veio pequenininha Para o Brasil Em 1952 Vamos pôr Será que vocês estão agora? Não tem problema Não tem problema Não faz mal Vocês veem pelo menos A imagem dela Tudo bem O outro palestrante É Gilson Freire Que é escritor Desse livro Que eu falei agora mesmo A história De um anjo De um anjo Que se fez a Escreveu Arquitetura cósmica Saúde e espiritualidade Volume Livro 1 Livro 2 Ícaro Redimido Ícaro Redimido Tá certo Por favor Beleza Tá terminando Terminei Acabou o meu tempo Acabou o meu tempo agora Agora eu marquei Acro Acro é aquele Acro é um ser vivo Mas é que tem que conversar E falar É tudo certo É ótimo É tudo certo Ícaro Redimido É a reencarnação De Santos Dumont Tá nessa obra Maravilhoso Homeopatia e Espiritismo É a área dele Ele é médico Homeopata Senda Redentora E aqui Tem 264 Vídeos Palestras No Facebook E no Youtube De um tal De João Martírio Algumas dessas Algumas dessas palestras São explicações Fiz um vídeo Fiz um vídeo para cada capítulo Um vídeo de uma hora Nessas palestras Mas também algumas Acho que a metade São do Evangelho Segundo o Espiritismo Se tiver paciência Veja isso lá Agradeço a atenção A paciência A tolerância De coração De cada um de vocês Muito obrigado Muito obrigado De cada um de vocês Agradeço a atenção